Oi gente, hoje é um vídeo no canal da Lara, ela que a gente vai falar, mas eu tô falando, vai, grava aí. O que que vai ser hoje, Lara? Mostrar os materiais escolares! A Lara vai mostrando essa caixa aqui, todos os materiais escolares da Lara. E depois vai ter um vídeo no meu próprio canal, que vai ser mostrando os meus materiais escolares. Vai lá assistir, corre lá primeiro que vai na descrição. Mostra os materiais... Ó, primeiro... Ela, gente, vai no pré 2, então... É do que ela é o primeiro ano, aí já precisa mais coisa. Mas agora precisa, tipo, outras coisinhas que eu não vou falar, porque ela vai mostrar. Mostra aí, Lara. EVA, vermelho com glitter. Para de fazer enquanto estou falando. Não mexe a mesa, velho, tá mexendo a mesa, tá achando... Régua, claro. Ó, deixa eu mostrar. Ó, a régua dela, essa aqui da... Delo, depois dessa... Aí eu vou usar essa régua aqui, ela é de plástico, né... A régua aqui é de... Quantos centímetros? 30 centímetros. É isso aí. E aqui, ó, tem o EVA dela. E vê pra quê, Lara? Se ela fizer algum trabalho de arte, alguma coisa do gênero. Aí ela usa isso daqui, que no caso é o EVA. Eu acho que vai aparecer. É, já. Gente, tem lápis de cor... Eu vou... Posso te explicar, porque a gente não sabe explicar nada. Sim. Espera, eu vou mostrar. Gente, os que são os lápis de cor da Faber Castell? São de 12 cores. E aqui, ó, são tons de pele. Tipo aqui atrás, ó, tá vendo? Eles são pra misturar, pra ficar esses tons de pele. Por exemplo, ó, aqui tem, ó... T3... T... É... T3, mais T5, mais T2. Faz essa cor aqui. No caso, os textos são esses daqui, ó. Aí são pontas assim e assim, ó. Aí tem o T... Ó, aqui é o T4, aqui é o T3, T5. Todas essas coisas assim, entendeu? Se entenderam? Então tá bom. Minha boracha. Boracha. Todo mundo precisa de boracha, porque, né... Pra apagar as coisas. Porque todo mundo doer na vida. Pera aí, Lara. Eu vou pausar um pouco, gente. O quê? Vai fazer o quê? Não pausou? Gente, a gente que agora tá melhor. Não fala o que é. Eu coloquei... É que eu coloquei um negócio aqui embaixo. Pro... Ó. Pra não ficar mexendo tanto. Tipo, se ele fazia isso aqui, só já. Entendeu? Então, aqui, boracha. Próximo. Apontador. Apontador. Pra apontar o lápis, todo mundo precisa. Já no caso, com glitter. Que a Lara gosta. Olha isso. Ó, dá pra ver lá atrás tudo. Com glitter transparente. Tesoura, que tá com a etiqueta. Aí, gente, eu vou de vontade lá. Já troquei a camisa, já que eu quero. Porque a roupa não sai no... Não vou colocar lá, não. Ó, essa aqui que ela é transparente. Dá pra ver aqui. Tudo os negocinho, ó. Não tá focando. Ó, mas é ó. É da Acrilex. Acho que é assim. Lápis de escrever preto. Lara gosta de preto. Preto é cor... Preto. Preto é cor da mesa. Tá bom. Vamos lá. Pasta. Pasta. Ela, essa aqui, lilás mesmo. Só pra ela. Só pra guardar, tipo, os trabalhos. Não, doido. Não precisa ser segura. É de uma cor, ó. Pasta, mas lá. Lilás. Tem esses... Aqui é o mais legal. Deixa... O que que tá mostrando agora? Não. Mostra isso aqui e isso aqui. Tá. Gente, eu quero comprar um negócio. Lá na loja. Pê minha massa. Tá bem barato. Lara, tá quanto? Tá quanto? A gente comprou lá na... Não, não. Eu não lembro. É queimar, né? Queimar. Queimar. Não sei. Mas material, eu tô aqui do lado dela. Tô ao outro lado. Eu não vou mostrar mais nesse vídeo. porque eu vou mostrar no meu canal. Se inscreve, deixa o like. Compartilhe. Gente, eu já tenho cinco material aqui. Parem, deixa eu mostrar. Um, dois, três. Tá bom, certo. Vai. Mostra aí, Lara. Agenda. Tu vai mostrar. Tu vai mostrar agora. Agenda. Olha esta agenda. O que que ela tem de especial? Figurinha. Passa pro outro lado. Folha. Aqui ela tem folha. Folha. Aqui ela tem folha. Folha. Ela faz folha de aranha com as folhas. É, né? São de 80 folhas. 80, minha filha. 80 folhas. Vai. E... Ai, tá chovendo aqui. Ó. Isso aqui é o que, Lara? Caderno de... Caderno de... Inglês. Inglês. De a mina e... Agora o que que tem? E... E... Figurinha. A Lara gosta de figurinha. Eu tô... Eu não vou nem falar. Ó. Vou passar todos os canais nossos a de figurinha. Ó. Ok? Tá bom? É que traz ele é de 48 folhas. 48. Que inglês não faz um pouco. Lápis. Lápis de escrever. Por quê? Porque ela tem dois. Ok? Isso aqui é o que, Lara? Folha de ofício. Ela precisa poder fazer tipo... Espera aí. Ela precisa poder fazer tipo de trabalho. Tipo... Ela quer fazer algum trabalhinho? Que às vezes eu preciso. Porque eles pegam assim as folhas. 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 E os alunos compram as folhas. E tipo, se você for desenho isso aqui. Eles pegam a folha do aluno. Que tem na própria escola. Que eles tem o material. Não vem pra casa. Fica na escola. O material. E aí faz tipo... Toda volta. Chega na escola. Pega. Olha. Não é tipo isso, não. Tá bom. Você só faz. Eu sei tudo, Lara. Pega isso aqui. Isso. A cola. É claro, né, gente? Pra colar as coisas. É. A cola é toda cola. Atenas. Gente. O meu livro de sereia. Pera. Não mostra. Gente. Esse aqui, ó. Ela ia pegar do unicórnio. Ela falou. Todos os meus materiais. São de sereia. São de unicórnio. Nem o de unicórnio. Cabeça de baixo. Ela ia escolher. Esse unicórnio. Esse unicórnio. Esse unicórnio. Escolheu o quê? Não. De sereia. Olha. E aí, o que que tem? O que que tem? O que que tem? O que que tem? Figurinha. É longo. Tudo tem figurinha dela. Tudo. Tudo. Eu quero andar figurinha. Olha. Tudo figurinha. Cara, tem que ver. A gente tem que comprar esses daqui pra lá se não é laranja folha. É. Né? Né? É. Laranja tudo. A gente já... É lá. Não sei o que é uma folha impressada. Quero. É. É tipo isso, né? Tipo isso. Ah, sério isso. Sério? Terminou? Terminou, mãe? Terminou. Caixa vazia. Ó. Verdade. Ó, faz essa. Olha, cabrita. Tá bom. E aí, tem que ser que é uma fita. Isso daqui é tudo os materiais da Lara, escolares, que ela vai usar durante o ano. Você vai comprar outro? Ah, mochila. A mochila não tá lá dentro. Ela tá aqui. E a minha mochila, eu não vou falar porque eu vou mostrar. E aí, então, eu vou explicar. Porque eu acho que a minha mãe colocou pra lavar. E aí, não tem. Nós também acho que pegou pra colocar pra lavar, porque daqui um dia começa a aula. Aí, ele comprou. E aí, ó. Ela comprou, tem que colocar pra lavar. Ela pegou, colocou pra lavar. Já tá lavando, sei lá. Acho que tá lavando, sim. Ou tá secando? Porque eu vi. É, tá secando. Ah, tá. Tá secando. Então é isso. E aí, tia. É isso. Se inscreve no meu canal, bicho. Aqui tá fechado, tá? Não tá aberto. Mas não é abrindo. Vamos abrir depois. É. Gente, se inscreve lá no meu canal. Turma 50 inscritos, Lara. Olha lá, turma 5 já. Verdade, gente. Não, gente. Ela tá de uma 20 inscritos. Então, um inscrito. Um inscrito e a Lara faz 20 lá. 20, velho. 20. 20. 20. Ela tá decolando, né? Tá decolando. Te desespero, galera. Tem 26. Tchau. Tudo bem. Tchau, vamos lá. E bye, bye. Woo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.